A chuva regular, essa imagem é linda, hein, rapaz? Essa imagem é linda lá no rio Piracicaba. De um lado, uma imagem terrível, que são dos peixes mortos. Mas aquela imagem da Piracema lá é muito bonita, cara. Bem bonita mesmo. Pode vir comigo aqui. Como é que tá aí, ô Felipe Pereira? facebook.com.br Rodrigo.Salomão.790 Rodrigo.Salomão.790 É o nosso Facebook. Você pode comentar daqui a pouquinho. Nós vamos trazer detalhes sobre a prisão do suspeito de matar O policial Arides, aqui em Campinas, ele já foi localizado e preso, né? O rapaz que atirou lá, tem 22 anos, ele atirou, executou de forma covarde o policial Aqui na cidade de Campinas. Daqui a pouquinho tem todos os detalhes pra você. Olha, parece que cai um avião, é isso, ô Felipe Pereira? Um avião, um monomotor, saiu de Campinas, tinha destino como a cidade de Londrina, no Paraná. O avião cai no meio do caminho. Vamos pro intervalo, então, na sequência. A gente traz mais detalhes dessa ocorrência e muito mais. Não ceda aí, porque eu volto já.